A gente vai voltar a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai falar sobre um crime que aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, onde uma mulher é suspeita de assassinar o próprio tio, repórter Miguel Brás, ao vivo, agora sim. Tudo certo, Miguel? Boa noite pra você. É isso, Saulo. Agora sim, boa noite pra você, boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. De acordo com o registro policial, tudo aconteceu após a vítima, identificada como José Antônio Gonçalves Santana, de 52 anos, tentar agredir um aparente dele. Momento em que a suspeita, de 21 anos, viu toda a situação e tentou conter o tio. Só que neste momento também, Saulo, segundo a ocorrência, o homem teria pegado uma cadeira para jogar na sobrinha. Então, para se defender, ela pegou uma faca e desferiu os golpes contra o homem. O SAMU foi acionado, mas quando os profissionais chegaram, já atestaram a morte de José Antônio. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atingido por pelo menos 11 facadas. A área foi isolada e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Até o fechamento desta edição, conforme o registro da polícia, a suspeita não havia sido localizada, porque, segundo a PM, depois da ocorrência, depois do crime, ela fugiu do local. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pela sua participação. Eu volto com você logo depois do intervalo. Fique aí posicionado, a gente já conversa. Obrigado. Obrigado.